Vem, Nhoque! Vamos correr na esteira! Vem! Vamos! Onde você tá indo, Nhoque? Vem, Zou! É que deu a louca na mãe! Vamos aproveitar essa situação! Eu também vou com vocês! Vai descalço, meu! Eita! Mas o que que deu em vocês? Ué! A gente não ia comer pastel na feira! Hã? Entendi, foi nada!